Hoje, 11 de dezembro de 2014, nós resolvemos fazer aqui uma visita à construção da barragem de Pitombeira, uma obra do Governo do Estado, Ricardo Coutinho, e foi justamente uma luta do nosso ex-prefeito, João Boce Carneiro Júnior. Continua aquela polêmica de se a barragem está andando ou está parada, e hoje nós viemos aqui com um grupo de amigos fazer realmente essa conferência ao vivo. Nós estamos aqui, por exemplo, com o Manelzinho, famoso e conhecido Manelzinho de São Moisés. Manelzinho, como é que você viu aí a barragem, o que você está achando? Bebeu, eu sou admirado, estou encantado com o serviço e a segurança que estou vendo no trabalho. Quando começou aqui, fui dos primeiros a chegar para o serviço de topografia, e hoje estou encantado com o que estou vendo, né? Apesar de que com esses problemas que estão existindo, de máquinas paradas, mas o serviço está em andamento e muito bem feito. Estou achando, é isso, muito bem feito. Pois é, na realidade, nós estamos vendo aí as máquinas trabalhando, e nós estamos aqui também com o vereador Josildo Oliveira, que veio também aqui na nossa comitiva. Josildo, pelo que você está vendo, você confirma que o sonho de Alagoa Grande e a promessa de Ricardo serão realidade? na verdade, nós nos sentimos feliz em vir nessa tarde de hoje. Eu, você, Manelzinho, Dida, Vandubá, Zé Velar, para que a gente pudesse ver em loco como é que está a situação da nossa barragem, da construção da nossa barragem. E ficamos surpresos com o andamento dela, porque se vê claramente, né, onde as coisas estão evoluindo sistematicamente para que a gente possa realizar o grande sonho do povo da nossa terra. O povo da nossa terra precisa urgentemente dessa barragem, porque ela vai resolver o problema da água, nossa, vai resolver o desenvolvimento da Lagoa Grande do ponto de vista da geração de emprego e renda, daquelas pessoas que querem investir na Lagoa Grande, que estão esperando por uma água de boa qualidade, e eu tenho certeza absoluta. E agradecer publicamente ao governador Ricardo Coutinho, que numa questão de honrar o nome, numa questão de honrar a sua palavra, numa questão de que a Lagoa Grande passou por um momento difícil de camarar. Ele entendeu e compreendeu que essa frustração da Lagoa Grande deveria ser recompensada de uma forma diferente, ou seja, dar a água que a Lagoa Grande queria, devolver a Lagoa Grande, Serra Grande, com qualidade de vida e qualidade de água mineral. Então, nesse sentido, acredito eu, de todos os esforços feitos pelo governador, pelo ex-prefeito João Bosco Carneiro Júnior, nós estamos sonhando, chegando a dizer que o sonho da nossa terra está sendo realizado. Com certeza, Josildo, nós estamos aqui observando ao vivo as máquinas trabalhando, sinal de que a barragem não parou, e nós viemos conferir para que nós possamos transmitir para o povo de Lagoa Grande. Nós estamos aqui também com o historiador Zé Avelar e secretário da Infraestrutura, mas a minha pergunta, Zé Avelar, é um pouco na sua especialidade de história. Depois de Oswaldo Trigueiro, podemos dizer que Ricardo é o novo Oswaldo Trigueiro de Lagoa Grande? Perfeitamente, corretamente. Você fez uma pergunta bastante bem colocada, aliás, você sempre faz, né? Você vem para a história e realmente Oswaldo, que coloca água em Lagoa Grande como a terceira cidade a ter água encanada, potável, tratada, e a melhor do estado, de Serra Grande, segundo o doutor Adário Nóbrega, da Cajepa, me disse em 98, e eu coloquei isso no livro de Lagoa Grande, que a melhor água da Paraíba é de Serra Grande, que ele conhece todas, que ele está há mais de 30 anos na Cajepa, ele é engenheiro civil de Guarabira, foi chefe já da região da Altreze, se eu não me engano. Então, na época, Oswaldo Trigueiro, o governo de Oswaldo Trigueiro coloca água em Lagoa Grande, evidentemente com muito mais água do que hoje, mais mata, mais invernos, invernos mais regulares, né? A população da cidade menor, do município maior, mas da zona urbana, da cidade menor, porque a maioria, isso era no Brasil todo e no mundo, a maioria morava na zona rural. Então, a Lagoa Grande teve o privilégio de ser o terceiro município, no caso, a sede da terceira cidade a ter água encanada. E essa mesma água, que quando Serra Grande já não dá mais vencimento, que a água diminuiu, a população da cidade, da rua aumentou. Em todas as ruas tem água em Lagoa Grande. Então, houve uma inversão. Serra Grande aguentou 45 anos, até chegar o 15 para ajudar, conseguido com o José Maranhão, com o João Bosco Carneiro, né? E agora, nem o 15 junto com Serra Grande, no verão, está dando vencimento, porque o volume diminui, repito, e a população aumenta. Então, Pitombeira, Serra Grande, chega na hora certa. Uma barragem de armazenamento, né? Com mais de 3 milhões de metros cúbicos, que vai, como disse José Hildo, trazer não só água para se beber, mas água para a indústria. A indústria de suco, a indústria de refrigerante, a indústria de bebida, com a melhor água do Estado, vai atrair empreendimentos para Lagoa Grande, e o povo de Lagoa Grande também vai investir. O povo de Lagoa Grande também vai investir. Pois é. E nós também fizemos questão de trazer, premiar, né? A nossa visita aqui, trazendo aqui um das pessoas que a gente reputa como sendo um dos personagens de Lagoa Grande, de maior significado, que é o seu Ivan, né? Seu Ivan, muito conhecido, pai da secretária, é... Denis. Denis, Denis, e de uma família bacana, etc. Nós fizemos também a questão de trazer seu Ivan para que ele constatasse. E o que é que o senhor observou, seu Ivan, nessa sua tarde? Observei uma obra muito bem feita aqui para a cidade de Lagoa Grande, só o Ricardo Coutinho que poderia fazer uma barragem só para uma cidade, outro governo não faria, não. Ele faz porque é raçudo e vai fazer o que Deus quiser, porque está tudo trabalhando aqui, não parou nada, pois a gente estava parado, mas está tudo trabalhando agora, não está com muita gente matada, não está parado, pois o que eu quero dizer é isso. Quem falou foi Ivan, Ivan do Bar, pronto, Ivan do Bar, pois é. Então, a gente se sente satisfeito e vamos mostrar para o povo de Lagoa Grande que o povo de Lagoa Grande fique tranquilo de que está acontecendo justamente essa barragem aqui que é um sonho do povo de Lagoa Grande realizado. Aliás, não é só um sonho do povo de Lagoa Grande, com certeza esse sonho vai ser também uma realidade para Canafístola. E representando aqui o distrito de Canafístola, nós temos nosso amigo líder comunitário Dida, certo, que mora lá em Canafístola. E eu faço a pergunta, Dida, você tem esperança de que esse sonho que vai ser realizado em Lagoa Grande também chegue para, entre aspas, matar a sede do povo de Canafístola? Bebeu, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Primeiro, nós ficamos felizes em estarmos aqui juntos, vendo essa importante obra que vai beneficiar o município de Lagoa Grande, muito especial a cidade de Lagoa Grande. A Lagoa Grande vai estar de parabéns e eu tenho certeza que é desse fruto aqui que também iremos, junto com o deputado João Bosco Carneiro e o governador Ricardo Coutinho, iremos solucionar também o problema do distrito de Canafístola. Nós sofremos por água lá também e é daqui que nós iremos, no próximo ano, conversar com o deputado, conversar com o governador Ricardo Coutinho, para que juntas possamos ver aí a possibilidade de resolver também o problema da água de Canafístola, através, levando aqui também da barragem de Pitombeira. Então, é um projeto importantíssimo. Nós estamos aqui presenciando e vendo que realmente Ricardo Coutinho vai ser um marco na história da Lagoa Grande, assim como Oswaldo Trigueiro, deixando para a Lagoa Grande, no término dos dois mandatos, segundo mandato de governador, essa obra importante para a Lagoa Grande. Pois é, então a gente finaliza aqui o nosso vídeo mostrando mais uma vez uma panorâmica dos trabalhos. São muitas máquinas, máquinas ali também esperando a indenização desse pessoal que habita aqui no leito, para que a obra ganhe celeridade, ou seja, avance mais rápido, está tudo de plantão e a obra não para. É sinal de que esta promessa será cumprida. Uma promessa do governador Ricardo Coutinho, uma promessa do nosso ex-prefeito e atual deputado, João Bosco Carneiro Júnior. É um sonho que se torna realidade. Parabéns à Lagoa Grande, Oswaldo Trigueiro, Ricardo Coutinho 2014. Falou direto da barragem de Pitombeira, o seu amigo, Bibi do Jatobá. Fui!